O nosso programa aqui pela TV União veio aqui até a capital do Estado. Estamos aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e é com o deputado estadual Álvaro Dias que vamos conversar agora um pouco sobre dois pontos. Primeiro a questão da falta d'água, da falta de chuvas no interior do Estado que tem causado preocupação para administradores e principalmente para a população do interior. Deputado Álvaro Dias, como é que o senhor vem acompanhando e essas discussões também da Assembleia, tendo em vista a falta d'água e o nível de açudes do interior realmente muito baixo? É uma questão preocupante, inclusive recentemente eu estive na cidade de Curras Novos fui informado que lá existe água apenas para mais 30 dias. Caicó, o açude Itãs tem secado muito, tem água para um pouco mais de tempo mas é uma situação também muito preocupante. Uma audiência pública que houve na Assembleia eu indaguei, perguntei ao secretário de Recursos Hídricos do governo qual a solução que o governo adotaria caso ocorra o desabastecimento como está acontecendo os açudes todos secos e reservatórios hídricos sem nenhuma capacidade de manter as cidades e ele me informou que o plano do governo, a intenção do governo seria utilizar perfuratrizes de longo alcance, perfuratrizes especiais para usar no cristalino rochoso, que é o nosso solo e conseguir água potável em grande quantidade a níveis profundos. Então acho que essa é a solução que o governo do estado deverá adotar. Agora o que nós estamos vendo é que a nossa preocupação está aumentando porque o tempo urge, temos pouco tempo para tomar as providências cabíveis e necessárias. O senhor baseado nessa preocupação, deputado, o senhor deve cobrar pelo menos junto ao governo do estado digamos mais rapidez nesses projetos? Nós entramos com requerimentos solicitando providências junto ao governo do estado e ao DENOX inclusive pedimos o desassoreamento do açude tães que é uma necessidade é uma questão que agora oportunamente pelo caos em que se encontra pode ser realizado sem nenhum problema e além do desassoreamento, há agilidade no sentido de tomar providências para evitar o colapso do abastecimento d'água na região do Ceridó. Parece-me que o DENOX tem sido contra essa questão do desassoreamento, o senhor tem informação nisso? Não tenho essa informação. Nós entramos com requerimento, o requerimento foi aprovado, nós vamos fazer uma visita ao diretor do DENOX aqui no estado e levar, entregar em mãos o requerimento, esperar que ele tome as providências cabíveis, necessárias ou então nos dê as explicações e os motivos pelos quais não agirá dessa forma mas eu acredito que vai dar certo e espero que o desassoreamento seja feito. Deputado, é inviável uma cidade como Caicó, de mais de 60 mil habitantes, se abastecisa por carro pipa? Quer dizer, seria uma situação realmente alarmante? Não só Caicó, imagine Caicó e Corrais Novos, duas cidades de médio porte no interior do estado ou até de grande porte, eu diria, sendo abastecidas por carro pipa. Realmente é uma situação de calamidade dramática, caótica. Precisamos pensar, imaginar, lutar, debater, discutir, encontrar uma saída para evitar essa questão porque aí será realmente o cúmulo e até uma humilhação para a população de cidades tão grandes como Caicó e Corrais Novos ter de ser abastecida por carros pipa. Vamos ver se encontramos outra solução. Se não os poços tubulares profundos, outra solução que o governo vem apresentar para resolver essa questão. Deputado, aproveitando o seu falando em açude tãs, surge uma discussão agora sobre a derrubada de prédios de balneários que margeiam o açude tãs em Caicó. Como é que o senhor tem acompanhado também isso aí? É uma questão antiga, os balneários estão aí interditados pelo Ibama, pelo IDEMA, por alguns órgãos há bastante tempo. Eu estava sem mandato, acompanhei através da imprensa, mas com as limitações próprias daquela pessoa que se transforma num cidadão comum, já que eu estava sem mandato. Agora, retomamos o nosso mandato, vamos nos integrar nessa luta. Acredito que é uma questão que preocupa todos e deve-se convocar a classe política para se unir, porque todos juntos, lutando, aí sim, vamos ter de encontrar uma solução, porque o poder de pressão vai ser muito maior. Discuta a questão ambiental, então o senhor seria a favor da não derrubada desses prédios? É, tem a questão ambiental, deve ter uma legislação específica falando sobre essa questão, mas a própria Constituição também diz que o lazer é um direito da população, é um direito do povo, do cidadão e esse direito assegurado pela Constituição está sendo desrespeitado com a interdição desses balneários e já há bastante tempo que poderia ter sido encontrado uma solução para atender às exigências técnicas legais para que esses balneários sejam reabertos e a população possa ter direito a uma questão que inclusive está apregoada, inserida na Constituição, que é o lazer, já que todos precisam, necessitam também de ter o seu lazer, não só trabalho, mas lazer também. Deputado Álvaro Dias, recentemente em outro assunto, o senhor foi autor da vinda do secretário estadual de saúde e a Caicó, de uma importante discussão sobre os hospitais e a cidade. Após aquela audiência pública em Caicó, o que é que ficou mais ou menos acertado, amarrado, a situação do hospital regional, do hospital do Ceridó? É, uma audiência pública inédita. Acho que levar o secretário de saúde em a cidade de Caicó foi realmente uma ideia que teve êxito, foi uma audiência pública bastante concorrida, muito prestigiada, em torno de 30 médicos estiveram presentes, muitas pessoas ligadas à área da saúde, à própria população, lotando totalmente, completamente o auditório da Câmara Municipal. Acho que foi um ganho importante para a cidade, porque o secretário se comprometeu, e eu acredito na sua palavra, um homem sério, que demonstrou competência administrando o hospital universitário Novo de Lopes, disse que para a cidade de Caicó vai aumentar os leitos da UTI de 5 para 10 leitos, vai adquirir um tomógrafo para atender as necessidades da região do Ceridó, instalando o hospital regional, vai também modernizar, transformar a rede elétrica, vai instalar um autoclave que não existe, que não funciona no hospital regional do Ceridó. Portanto, eu acho que existiram, sim, ganhos importantes para a cidade, não só com a visita do secretário, que esteve lá em loco, inspecionando, vendo, assistindo, olhando a realidade do hospital regional, como pelos compromissos que ele assumiu, que vai trazer, além do tomógrafo, outros ganhos importantes para a cidade de Caicó. Como é uma situação emergencial, o senhor Acuac vai continuar acompanhando para saber se a coisa é para ontem? É, até foi bom você ter falado uma questão emergencial, que foi justamente o que motivou a audiência pública, foi o desabastecimento que aconteceu no hospital regional. O secretário, além disso tudo que nós falamos, se comprometeu, lá perante o povo, a população que estava presente no auditório, de que isso não mais acontecerá durante todo o tempo em que ele vai permanecer à frente da Secretaria Estadual de Saúde. Portanto, desabastecimento é um ponto que o secretário considerou fora de questão, não mais ocorrerá. Além dos outros compromissos que ele assumiu, como tomógrafo, modernização da rede elétrica, aumento de vagas da UTI de 5 para 10 e outros equipamentos, como autoclave, que ele vai providenciar para que o hospital regional possa funcionar melhor e atendendo a expectativa, o anseio e a necessidade da população. Então, o senhor vê como frutos já acolhidos da audiência pública inédita de sua autoria? Claro, eu acho, acredito que sim, porque foi nessa reunião que o secretário se pronunciou perante o público, perante a população, se comprometeu, explanou, disse, debateu lá perante várias autoridades locais, municipais, na cidade de Caicó, que estavam presentes, anunciou, a imprensa publicou. Eu acho que foi um compromisso assumido que ele não deixará de cumprir de forma nenhuma. Portanto, foi um ganho importante para a cidade de Caicó. Deputado Davoro Dino, muito obrigado pela entrevista ao nosso programa na TV União. Eu é que agradeço.